O que é que queres daqui, garoto? Vim lutar pela verdade e fazer do Sporting campeão. Com essas piadas, esse casaco de capital e essa voz rouca, vieste procurar problemas, amigo. Vim cumprir o meu sonho. Não aguento as seis meses. E essas coisas do VAR? Queres tirarem-me só ao futebol? Entra aí que eu mostro-te o caminho. Temos um futebol tranquilo e saudável, onde predomina a paz. Não precisamos de quem estrague isso. Estás a entender, bruto. O futebol ideal para ti é o do Burkina. Lá é que é só incendiários e corruptos. Sabes, já tivemos muita malta, como tu, no futebol. Mas gostamos das coisas como estão. Um clima de respeito. Depois és gordo e tens redes sociais. Pessoas de bem não têm redes sociais. Queres um conselho? Não voltes. Pai Nosso Céu nos é o santificado, seja bom. Meu filho, desculpa, mas tens de sair. Mas... mas senhor padre... Desculpa, mas esta igreja já está reservada. Aqui só com missas encomendadas. O futebol português é casto. É um cartilheiro. É um cartilheiro. Sabe onde é que eu posso ir beber um café com leite? Ah, lá é a fundo! Sei que és tu, bruto de Carvalho. Não há espaço para desequilibrados no futebol português. Gente louca! Não tem entrada aqui! Não dizes nada! Bar da merda! Que sonho mais estranho! Gol do Sporting! O Sporting mantém a liderança isolada! Parece que ainda é um sonho! O Sporting mantém a liderança isolada. Parece que ainda é um sonho.